Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo aí, super simples e rápido, de como colocar o link do seu canal no Instagram, é isso mesmo, viu? Hoje você vai aprender como colocar o link do YouTube aí no Instagram. Então se o vídeo já for útil pra você, já aproveita para se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações, ok? Então, bora pro vídeo! Beleza galera, já aqui no nosso smartphone, você vai clicar aqui no YouTube. Beleza pessoal, já estamos aqui na nossa conta, né? E você, só lembrando que você tem que estar logado aí, né? Com a sua conta principal. Aí logo em seguida você vai clicar aqui no canto superior direito, né? No seu avatar ou foto de perfil. Em seguida você vai vir aqui na primeira opção, no seu canal. Beleza, aí vocês podem ver, ó, já estou aqui no meu canal, certo? E aí pessoal, você vai pegar aqui, ó, nesses três pontinhos aqui na parte superior direita, dá um clique e aí em seguida vai abrir aqui essas opções, né? Compartilhar, configurações, assistir na TV e outros. E aí no caso você vai vir aqui na primeira opção, ó, compartilhar. Em seguida vai abrir pra você aqui essas várias opções, né? De compartilhamento e você vai selecionar aqui a primeira opção, né? Copiar o link. Beleza galera, então aqui vocês podem ver, ó, o link já foi copiado, né? Aí você vai vir aqui agora no seu Instagram. Logo na sequência você vai clicar aqui, ó, logo abaixo no canto inferior direito, né? Sua foto de perfil. E aí vai carregar aqui, ó, nessa página, né? E aí você vai clicar aqui na opção editar perfil. Logo em seguida quando carregar, né? Vai ter aqui algumas informações aí. E vai ter aqui essa opção aqui, gente, ó, website, né? Aí é pra você colocar o link do site, né? O canal, enfim, o link que você tiver aí é de alguma página sua, né? No nosso caso aqui, né? Como o nosso tutorial do YouTube, você vai tá clicando aqui. Em seguida você vai tá colando o link. Aqui galera, tá vendo? Ó, o link já foi colado aqui, né? E aí na sequência você vai dar aqui, ó, um salvar aqui nessa setinha azul. Beleza, galera. Então já foi aí o nosso link, né? Vocês podem ver aqui, ó, o link do canal do YouTube. E aí quando a galera entrar no seu Instagram aí, né? Seus seguidores, já vão ver aí, né? Na sua bio, né? O link do seu canal do YouTube. Então, o vídeo de hoje é esse. Se for útil pra você, já aproveita aí pra se inscrever no canal, né? Pra ativar o sino de notificações. E deixar aquele like aí pra nos ajudar, beleza? Valeu, falou e fui!